Feliz os puros no coração, porque verão a Deus. Boa noite a todos nesse encontro do sexto dia da novena de Natal, em que nos preparamos para o nascimento do menino Deus. A sociedade em que vivemos hoje tem pouco espaço para Deus. Às vezes parece que estamos mais preocupados com as coisas da política, da economia, da sociedade, do que com as coisas de Deus. É verdade que a santidade não consiste em deixar de lado as coisas do dia a dia. Acontece, porém, que corremos o risco de esquecer contemplamente o sentido de nossa vida, porque as preocupações diárias podem esgotar a nossa vida inteira. Por isso, é importante reservar todos os dias um momento de oração e silêncio. E somente no silêncio que podemos ouvir a voz de Deus, sobretudo dando sua palavra. Deus não está distante de nós. Por meio de Jesus Cristo, Ele se transformou igual a nós. Tornou-se igual a nós. Por meio de Jesus Cristo, Ele se tornou igual a nós. E tudo, exceto no pecado. É esse mistério do Natal que vamos celebrar. Deus se fez homem. Assim, Jesus é o caminho que devemos percorrer para que sejamos puros de coração. Seus ensinamentos são os nossos guias de como devemos agir com os nossos irmãos e irmãs. Por isso, deixamos que a alegria do nascimento de Jesus impulsione retornar o caminho de oração e de santidade. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó bondoso Pai Celeste, cheio de fé nos reunimos para meditar Vossa palavra e rezar. Enquanto nos preparamos para celebrar o nascimento do Vosso Filho Jesus Cristo. Enviai-nos o Espírito Santo, a fim de que este encontro seja proveitoso para nós e nossas famílias. E favoreça a transformação de toda a sociedade. Amém. Palavra de Deus. Leitura da primeira carta de São João. Veja que mostram de amor o Pai tem dado. Ser chamados filhos de Deus. E nós somos. Por causa disso, o mundo não nos conhece. Porque também não conheceu a Deus. Amados, agora já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haverá de ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque nós o veremos assim como Ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança, se purificará como Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Realidade. É sempre junto com Jesus. Este é meu plano de vida. Com estas poucas palavras, Carlo Acuzzi, de 1991 a 2006, o adolescente italiano que morreu de leucemia aos 15 anos de idade e que hoje é venerável, define a marca registrada de sua curta vida, focada decididamente na amizade com Jesus. Carlos era um jovem como todos os outros do nosso tempo, moderno, antenado, especialista em computação. Cheio de vida, era também cheio de fé e tinha uma inteligência acima da média. Sua história tem despertado admiração profunda. Rapidamente, ele se tornou popular e muito amado. Graças à internet, a história de Carlo está indo bem além das fronteiras. O que o fez viver com alegria até o fim foi o relacionamento com Cristo na Eucaristia, do qual ele se nutriu todos os dias e a adoração à Eucaristia, a qual ele dedicava longo tempo. Devoto, mas nunca fanático, ele recebeu a primeira comunhão aos 7 anos de idade, com autorização especial. No início de outubro de 2006, Carlo manifestou os sintomas do que inicialmente foi confundido com cachumba, mas diagnosticado logo depois como leucemia fulminante do tipo M3. A morte veio rápido, no dia 12 de outubro. Carlo entendeu o que estava acontecendo e ofereceu seus sofrimentos pela igreja e pelo Papa. Conta Francesca Consolini, postuladora da causa de betificação. No hospital, ele se preocupava com os pais, agradecia aos enfermeiros e médicos. Ele viveu também a morte com plenitude, como tinha vivido a vida. Viver bem o hoje, olhando para o essencial. E eu acho que esta é a mensagem mais forte que ele nos deixou. Fonte, Ateleia. Para refletir e partilhar, o que é santidade? Como é possível vivê-la em nosso dia? Conhecemos outra história de santo e jovem? Deixo a vocês uma partilha para meditar sobre a vida de São João Paulo II. Palavra da Igreja Essa bem-aventurança é um pouco fruto das anteriores. Se ouvimos a sede do bem que habita em nós e temos consciência de que vivemos de misericórdia, começa um caminho de libertação que dura a vida inteira e nos conduz ao céu. É uma obra séria, uma obra que o Espírito Santo faz se lhe dermos espaço para que o faça, se estivermos abertos à ação do Espírito Santo. Por isso, podemos dizer que é uma obra de Deus em nós, nas provas e purificações da vida. E esta obra de Deus e do Espírito Santo conduz a uma grande alegria, a uma paz verdadeira. Não tenhamos medo, abramos as portas do nosso coração ao Espírito Santo, para que Ele nos purifique e nos conduza por este caminho com uma alegria plena. Catequese do Santo Padre Papa Francisco, dia 1º de abril de 2020. Rezando com a palavra de Deus, do texto de Filipenses. Alegre-se sempre no Senhor, repito, alegre-se, que a bondade de vocês se torne conhecida por todos. O Senhor está próximo, não afligem por nada. As necessidades de vocês sejam conhecer diante de Deus, por meio da oração e da súplica, com a ação de graça. E a paz de Deus, que supera toda compreensão, guardará os corações, pensamentos de vocês, em Cristo Jesus. Ocupem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amado, tudo o que é louvado. Que tenham virtude e sejam dignos de reconhecimento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. As preces da comunidade. Meditando sobre a pureza de coração e santidade, apresentemos a Deus nossas preces e digamos Senhor, dai-nos um coração puro. Pai eterno, Criador do céu e da terra, olhai com bondade para a vossa criação, que sofre com tantas injustiças. Nós vos pedimos Senhor, dai-nos um coração puro. Deus de misericórdia, Deus de misericórdia, fazei que as preocupações do dia a dia não nos impeçam de encontrar momentos de silêncio e oração. Ensinai-nos a ser como Jesus, que sempre rezava e fazia a vossa vontade. Nós vos pedimos Senhor, dai-nos um coração puro. Deus, paciente e compassivo, abençoai todas as pessoas empenhadas na construção de um mundo melhor. Nós vos pedimos. Senhor, dai-nos um coração puro. Oração e bênção final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor e Pai, acolhei nossos louvores e agradecimentos. Dai-nos um coração repleto dos valores do Reino dos Céus e firme decisão para praticar vossa vontade. Com entusiasmo, queremos colaborar na construção de um mundo justo, onde reina a paz. Abençoai nossas famílias e fazei de nós fiéis seguidores do vosso amado Filho Jesus Cristo. Que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostra em sua face e se compadeça de nós. Dirija para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Por intercessão de Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Cristo que vem para nos salvar, seja a nossa força na caminhada. Fiquemos todos em paz. E amanhã às 18 horas, nos encontraremos aqui no YouTube, no canal da Pastoral da Comunicação, no nosso sétimo encontro. Natal. Natal.